Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Trazendo mais um vídeo para o canal galera Chegando aqui ao posto Grau, estação Café Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo Ali na frente a BR-255, SP-255 está em obras Tem uns cones ali na frente Daqui a pouquinho a gente vai acessar a rodovia Raposo Tavares A M317 da SP-225, pessoal A M317 da SP-320, pessoal, você vai acessar a rodovia Raposo Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo O Rio Pardo Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo Aqui em Santa Cruz da Rio Pardo Eles estão fazendo uma obra aqui, ó. Rodovia Orlando Quagliato SP-327 agora, pessoal. Já é outra rodovia, ó. Aqui já mudou, aqui já não é mais a SP-255. Final das obras. E lá vamos nós. Tem mais obras aqui, galera. KM-3. Estreitamento de pista. Tem que tomar muito cuidado aqui. Porque sempre vem uns malucos aí ultrapassando pela esquerda, né? Lógico que tem que ser pela esquerda, mas muitos malucos aí não veem os cones. Acho que não sabem o que é cone, né? E aí bota a pressão do lado da gente aqui e faz a gente ou a gente pisar no freio pra ele entrar na frente ou joga a gente pra fora da rodovia. Infelizmente, é nesse naipe aí. Aí eles estão fazendo aqui o New Jersey. New Jersey, pessoal. É essa muretinha do lado aí, ó. Eu trabalhei muito com isso daí. Fiz muito disso daí, ó. Eles estão fazendo a divisória da rodovia, ó. É chamado New Jersey. Aí eles estão quebrando a mureta velha pra fazer uma mureta nova. Só não tô entendendo por quê. Se já tem a mureta, não é mais fácil recuperar do que fazer uma nova. É estranho, né? Pelo visto, eles vão quebrar todo esse New Jersey aqui do lado esquerdo do vídeo aqui. Eles vão quebrar tudo. SP-327 Oeste. Tá em obras. Desde o KM1, ela tá em obra. Pessoal ali puxando carga extensiva. Saída às 7, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Distrito Industrial, a 500 metros, galera. Pelo участinho, né? Vamos lá. Distrito industrial aqui, e ali na frente tem uma fábrica de ração, ração animal. SP-327 Oeste, rodovia Orlando Quagliato. Oeste, rodovia Orlando Quagliato. Oeste, 207 quilômetros. A gente vai até Ourinhos. E Ourinhos a gente vai acessar uma outra rodovia, pessoal. A gente vai acessar uma parada nesse posto aqui, pessoal. O posto Cruzadão. Nunca parei nesse posto aqui. Ele fica do lado esquerdo da rodovia. Mas vamos lá nesse Cruzadão hoje. Vamos conhecer ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas vamos lá conhecer o posto. Tchau. Tchau. Eu acredito que depois para voltar na pista de lá eu vou ter que sair na rodovia normal. Acho que aqui não é mão para voltar. Porque a pista é muito estreita, né? Se encontrar duas carretas aqui não cabe uma com a outra aqui de jeito maneira. Tchau. 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 Posto Cruzadão, seja bem-vindo, siga bem. Tchau. 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 o caminho de volta, né? Então, o caminho de volta, fazer a manobra ali. Fazer o retorno novamente e seguir em diante. KM16 Retorno Bauru Retorno É, vamos sentir do Bauru Retorno Bauru é essa saída aqui, galera. A gente vai pra Ourinhos. Então, a gente vai cruzar por cima aqui no viaduto. Tchau. 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 Agora a gente vai sair às direitas aqui, sentindo Ourinhos. E vamos passar de novo em frente o posto, né? Tchau. 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 Pois é pessoal, deixando aí a SP-327 para trás E já acessando aqui a Rodovia Raposo Tavares Rodovia Raposo Tavares, KM382 Londrina Maringá e Presidente Prudente, siga em frente Saída 383, a BR-153 Marília E eu vou encerrando esse vídeo por aqui galera Deixando aquele abraço a todos do canal Deus abençoe a todos E a gente se fala no próximo vídeo pessoal Saída 383, BR-153, Jacarezinho e Cambará, Paraná E aí